Boa tarde pessoal, hoje terça-feira dia 21 de fevereiro de 2023, terça-feira de carnaval, terça-feira gorda, um carnaval cheio de tragédias, cheio de dissabores, de muita apreensão e nós vamos ter nosso dedinho de prosa hoje sobre uma configuração também curiosa, misteriosa que vai acontecer no dia 27 de fevereiro, mas antes de eu falar sobre isso eu preciso pontuar algumas questões aqui, o canal chegou a 167 mil inscritos, tem gente que está comigo desde o princípio da nossa jornada lá em 2015 e tem gente que está chegando agora e muitas vezes as pessoas por serem novatas no canal, não pegaram outras explicações e outros posicionamentos que a gente tem aqui, quem acompanha mais tempo meu canal sabe que eu trabalho com a perspectiva da pesquisa, de trabalhar com hipóteses, eu tento ao máximo sair da visão determinista da crença dogmática dentro da astrologia, para que a astrologia não se transforme em religião e para que a astrologia também não se transforme em uma forma de buscar vidências que não é o objetivo da astrologia, eu não sou vidente, esse não é um canal de vidências, não sou contra quem tem o canal de vidência, a pessoa tem essa capacidade clarividente, essa sensibilidade, essa empatia, vê coisas e coloca suas visões, pode ser até que um astrólogo tenha essa capacidade, como era o caso de Nostradamus, por exemplo, que além de ser médico o astrólogo também tinha supostamente a capacidade de vidência, de prever o futuro, não é o meu caso aqui, aqui eu não tenho evidência, o que eu faço? Eu interpreto com vocês os posicionamentos dos astros e lanço algumas hipóteses, hipóteses elas podem se confirmar ou não, porque o trabalho de pesquisa, o trabalho científico funciona assim, você vai lá, está trabalhando com um determinado equipamento, fala, se eu mudar a polaridade desse componente aqui, vai alterar o campo magnético, então você vai lá e faz, você muda a polaridade, depois mede o campo magnético e vê se a sua hipótese se confirmou ou não, e a partir dos resultados que você vai ter, você vai organizando o seu trabalho novamente, então a ciência trabalha dessa forma, com o método científico de observar, levantar hipótese, testar hipótese, e eu trago isso para cá, por eu ter uma formação científica, por ser biólogo, eu não consigo olhar os astros apenas pela crença, pelo dogma, eu olho sempre por questões de hipóteses, e o que eu vou trazer para vocês aqui é mais uma das hipóteses, que não é uma hipótese minha, é um trabalho feito por um astrólogo inclusive já falecido, e que eu já apresentei aqui no canal, e que tem a ver com os graus, o poder de certos graus no zodíaco, e quando planetas ativam esses graus. Por que eu estou trazendo isso? Porque no dia 27 de fevereiro, nós vamos ter uma formação extremamente rara, extremamente curiosa, em que 5 planetas estarão posicionados em 5 graus malignos. Veja bem, vou repetir, no dia 27 de fevereiro, 5 planetas estarão posicionados ao mesmo tempo em 5 graus malignos. Isso é algo para a gente observar, é algo que chama atenção. Então é o momento para nós testarmos essa teoria dos graus secretos, ou graus amaldiçoados, para ver o que isso funciona ou não funciona. Levantar algumas hipóteses a partir desta ideia, desta perspectiva colocada aí. Então eu vou mostrar para vocês o que que é isso, e o que que vai acontecer nesse dia 27 de fevereiro nos céus. Acompanha aqui comigo. O autor da teoria dos graus secretos, ou graus amaldiçoados, é o astrólogo Nikola Stoyanovich, astrólogo sérvio, que faleceu em 2021. Ele não tirou essa teoria do nada, ele estudou ao longo de vários anos muitos mapas de personalidades, políticos, de eventos, de países, ele percebeu que determinados graus tinham uma característica um pouco maligna, traziam eventos perigosos, catastróficos, destrutivos, autodestrutivos. Então ele cunhou uma lista de graus que ele, através do seu estudo, da sua observação, entendeu que são graus que toda vez que são ativados pela passagem de um planeta, ou por algum tipo de aspectação, eles trazem alguma situação bastante perigosa, maligna. Quais são esses graus? Eu já mostrei isso num outro vídeo que lancei há mais ou menos uns dois anos atrás. Então está aqui a lista dos graus segundo o Nikola Stoyanovich. Então o segundo grau representa poder, o quinto representa fama, o décimo primeiro representa uma palavra que eu não posso falar aqui porque o YouTube proíbe certas palavras, né? Então se eu falar ele desmonetiza o meu vídeo, mas está aí para vocês verem o que significa o grau 11, né? O décimo quinto grau desastre, e a palavra desastre eu já expliquei para vocês o que significa, né? É uma má condição astrológica ou dos astros, né? Desastre. O décimo oitavo grau maligno segundo Nikola Stoyanovich, este é o pior de todos, não é o grau 29 como a gente imagina? É o grau 18, o mais maligno de todos, tá? O 22 que representa a morte e vamos lembrar que foi no grau 22 de Capricórnio que Saturno e Plutão se encontraram no dia 12 de janeiro de 2020, trazendo para a gente aí a pandemia, né? E essa quantidade de mortes que nós tivemos por essa pandemia terrível nesse momento do século 21. E o grau 29 que representa a destruição, assim que Plutão entrou no grau 29 de Capricórnio, nós tivemos o terremoto na Turquia, tivemos aí esse carnaval cheio de tragédias, destruição lá de São Sebastião. Então só para vocês observarem que me parece que tem alguma coisa importante aí para a gente analisar, né? O Nikola Stoyanovich, ele não tirou isso do nada, ele percebeu essa ativação astrológica e o que vai acontecer no dia 27 de fevereiro é que além de Plutão, que já está no grau 29 de Capricórnio, Saturno vai entrar no grau 29 de Aquário. Então nós vamos ter dois planetas pesada, os dois que fizeram conjunção e criaram a pandemia em 2020, os dois agora vão estar no grau da destruição. Muito sério. Só que não para aí, viu gente? Não para aí porque nós vamos ter cinco planetas ativando cinco graus muito perigosos. Isso é uma coisa rara, é uma coisa talvez inédita que nos últimos tempos da gente observar. O primeiro deles está aqui, já estamos vivendo as consequências de Plutão a 29 graus de Capricórnio, né? Questão do núcleo da Terra, a questão do terremoto na Turquia, a questão dessas chuvas que estão destruindo tudo. Então esse grau já está bastante ativo por conta de Plutão. Agora no dia 27 de fevereiro, Saturno ingressa no grau 29 de Aquário. Isso pelo horário de Brasília, pelo nosso fuso horário, acontece a 0 horas e 46 minutos. Então na madrugada do dia 27 de fevereiro, temos o encontro dos dois que quando fizeram conjunção aos 22 de Capricórnio criaram aí as condições para a pandemia e agora os dois vão se colocar no grau 29 de destruição, tá? Aí gente, o terceiro planeta envolvido aqui é Júpiter no grau 11, cujo significado está aí na legenda, já não posso falar, né? Tá aí o significado do grau 11, então provavelmente essa situação também possa chamar a atenção do mundo aí neste momento, né? Depois eu vou até explicar o que seria e quem poderia ser, tá? Aqui o grau 15, onde está Urano, que já é um planeta ligado às rupturas, num grau de desastre, tá? Então, olha o perigo disso aqui. E, por fim, a cereja do bolo, em uma cereja envenenada, Marte, no grau 18, o mais maligno de todos. Senhor da guerra, posicionado no grau do capiruto, no grau do tinhoso, no grau do coisa ruim, né? Então, isso aqui é um bombardeio, um bombardeio astral de energia muito perigosa que nós vamos viver a partir do dia 27 de fevereiro. E por que que eu falo a partir do dia 27 de fevereiro? Tem uma outra questão, retomando o que eu falei no início do vídeo, que as pessoas que estão muito acostumadas com essa questão de vidência, de profecia, é cunhar uma data catastrófica, uma data apocalíptica. Então, o simples fato de eu lançar um vídeo mostrando uma configuração astrológica bizarra, perigosa, tinhosa, no dia 27 de fevereiro, faz com que muitas pessoas que estão com a mente totalmente programada com esse equívoco, com essa crença equivocada, comecem a achar que nós estamos falando aqui que no dia 27 de fevereiro vai acontecer alguma catástrofe, vai acontecer o apocalipse. Não. Nós estamos falando de uma energia processual. Algo é inseminado ali. Por exemplo, quando Saturno e Plutão se encontraram os 22 graus de Capricórnio, lá em janeiro de 2020, trouxeram as condições astrológicas para a pandemia. A pandemia aconteceu toda num dia só? Não. Foi tudo no dia 12. Dia 12 morreu a primeira pessoa de Covid na China. Então, foi um símbolo, foi um indicativo do que estava por vir. Mas o processo se estende até hoje. Ainda convivemos com a Covid até hoje. Então, quando a gente fala de astrologia processual, o melhor exemplo é a pandemia. O melhor exemplo é esse. Então, insemina-se alguma coisa no dia 27 de fevereiro. Pode até ser que aconteça alguma coisa representativa, assim como no dia 12 de janeiro, na conjunção Saturno e Plutão, aos 22 graus, teve a primeira morte de Covid, que foi o passo inicial de uma pandemia. A primeira morte, o primeiro momento que dá início a todo o processo. Então, pode ser que alguma coisa também pode acontecer no dia 27 de fevereiro que dê início a um processo muito maior. Então, essa é a situação que eu gostaria de pontuar para vocês. Agora, tem alguns detalhes nesses posicionamentos planetários que nós temos que levar em conta, que são adicionais à interpretação e que pode a gente ajudar a entender mais ou menos o que pode vir a acontecer. Então, vamos olhar mais uma vez o mapa do dia 27 de fevereiro. Agora, focando na questão dos graus e das características desse posicionamento de graus. Então, aqui é o mapa do dia 27 de fevereiro. E já respondendo a uma pergunta que eu tenho certeza que vai aparecer, porque ela sempre aparece, os graus não importam o signo. 29 graus é um grau destrutivo, tanto em Capricórnio, quanto em Aquário, quanto em Sagitário, quanto em Áries. Mesma coisa, 18 graus de Gêmeos é maligno, mas o 18 de Câncer também, o 18 de Virgem também, o 18. Então, esses graus valem para qualquer signo, porque eu tenho certeza que tem gente que vai fazer essa pergunta. Então, já estou respondendo aqui para não ficar aquela chuva de perguntas iguais ali nos comentários. Então, veja só, o que chama a atenção? Primeiro, Plutão posicionado no 29 de Capricórnio, Capricórnio que é o signo das estruturas do próprio planeta Terra, da geofísica do planeta Terra, traz destruição, vemos aí o caso do terremoto da Turquia, num grau que, além de crítico, faz parte de um termo que a gente chama de Marte, que é uma coisa maligna, é morte, é destruição, ferimento, essa energia aqui pesada. O Saturno, entrando aos 29 graus de Aquário, está num grau dele mesmo, está domiciliado por termo, vamos dizer assim. Então, ele está com força, ele recebe uma vitamina aqui. E ele é o regente de Capricórnio, onde está Plutão. Então, começa a ter uma conversa aqui bastante interessante entre esses dois graus posicionados no grau 29, esses dois planetas posicionados no grau 29 de destruição. O outro, o número, o Júpiter, que está no grau 11, que representa a pessoa que tira a própria vida, vai estar posicionado num termo de Vênus, que fala do mundo das artes. Então, nós poderemos ter esse evento relacionado ao mundo das artes. Certo? Não se esqueça que lá na listinha do grau, eu esqueci, que eu não coloquei como maligno, a Lilith, que não é um planeta, é um ponto matemático, está no grau 5, que representa a fama. Tá? Então, também pode representar, e aqui o próprio Júpiter, nesse grau dessa situação complicada que eu não posso falar, num termo de Vênus, que tem a ver com os artistas, né? E também os transgressores, os famosos transgressores da fama, num grau famoso, pode ser que tenha um evento relacionado a um famoso, aí alguma pessoa de grande repercussão que aconteça isso, que eu não posso falar e que representa o grau 11 aqui, tá? O Urano, aqui em Touro, numa energia que lhe é desfavorável, né? Porque o Urano, nesse signo, ele fica em queda, então não é um lugar que ele está acomodado, então isso pode exacerbar a sua característica violenta e disruptiva, né? Por ele estar incomodado, acossado, ele está em termos de Júpiter, né? E que, cujo regente está também num grau que representa o número 11 aqui, que pode ser uma situação também envolvendo algo repentino, algo que não se imagina, algo que não se espera e que possa vir aí, tá? Como é um grau de desastre, também pode representar desastre aéreo, porque Júpiter representa as viagens de longo alcance, seja viagens aéreas, seja uma viagem também pelo mar, pode ser, mas normalmente Urano representa viagens aéreas, tá? Então poderemos ter um desastre aéreo aí por conta disso, tá? E a cereja do bolo, o nosso Marte, senhor da guerra, no grau 18 maligno, num termo que também é de Marte. Então olha a tripla malignidade dessa posição aqui, né? Num momento em que nós estamos vendo uma escalada militar, não só lá na Ucrânia, com relação à guerra da Ucrânia, mas em relação à Coreia do Norte provocando o Japão, Estados Unidos provocando o China em relação a Taiwan, a situação Israel e Irã, que também está aí bastante estressada, além do seu estresse normal. O quadro, gente, favorece algo muito ruim no finalzinho de fevereiro para o começo de março, por conta de todos esses posicionamentos. Cinco planetas ativando cinco graus malignos. Aqui vocês têm o programa Stellarium Web, é só vocês colocarem no Google Stellarium Web, vai aparecer o site que vocês podem pesquisar a posição dos planetas para qualquer dia e horário e localidade. Coloquei aqui para a minha cidade de Rio Claro, você pode colocar para a sua, só vai mostrar o momento que da sua cidade vai ser visível, os planetas que estiverem evidentemente visíveis, né? Então, às vezes eles estão abaixo do horizonte, às vezes eles estão no lado diurno, portanto não se consegue ver. Como, por exemplo, o caso aqui, né? Todos esses estão do lado diurno, junto do Sol. Então, a gente não consegue ver eles à noite, óbvio, né? E muito menos de dia, por causa da luz do Sol. Mas, quando a gente tira o brilho aqui, quando a gente tira o brilho do Sol para revelar os demais planetas, tá? O que acontece? A gente vê essa formação deles aqui, bonitinhos, alinhadinhos aqui, né? Na eclíptica e posicionados nas suas posições malignas. Marte aqui, no grau 18, no grau maligno 18. Urano, no grau 15 de desastre, tá? Júpiter, no grau 11 daquela situação. Saturno, no grau 29 de aquário. E Plutão, que é pequenininho demais, não aparece aqui, ele deve estar bem mais aqui para baixo, tá? Também no grau 29 de Capricórnio. Essa é a formação para esse dia aqui, 27 de fevereiro de 2023, às 0 horas e 46 minutos, que é o que nós estamos estudando nesse vídeo. Mais uma vez, para aquelas pessoas que não são dogmáticas, para aquelas pessoas que não ficam procurando receitinha de bolo, para aquelas pessoas que não estão presas a crenças fixas, que não tira da cabeça de jeito nenhum, aquela pessoa que tem a cabeça aberta, é um momento para olhar para esses graus, para esses cinco posicionamentos acontecendo ao mesmo tempo, e nós vamos colocar em teste o que vem por aí. Nós vamos analisar todos os eventos que possam acontecer a partir do dia 27 e que estejam relacionados com os significados que foram dados aqui para os graus. Mais uma vez, isso não se trata de vidência, isso não se trata de profecia apocalíptica, aqui não se está dando data para fim do mundo nenhum, apenas a gente está pegando uma formação astrológica, curiosa, intrigante, instigante e perigosa, e fazendo uma interpretação e levantando hipóteses para ver se essas hipóteses vão se sustentar ou não ao longo do tempo. Isso é um trabalho de pesquisa, e a gente precisa ter essa visão dentro da astrologia. A astrologia deve ser um campo também de pesquisas, não apenas de aprender a astrologia, aprender a receitinha de bolo, decorar o significado de planetas, de signos, e ficar papagaiando as coisas por aí. Então a gente tem que analisar de forma bastante criteriosa, com escrutínio, com intelecto, com pensamento apurado das coisas, para poder fazer uma astrologia que tenha um certo significado, que tenha uma certa relevância, e essa é a proposta aqui do nosso canal, quem acompanha já sabe. Então está aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like, dê o like para o vídeo ganhar relevância, aparecer para mais pessoas, para esse conteúdo esclarecer também as pessoas com relação à astrologia, principalmente aquelas que ficam presas na astrologia horoscópica. Então dê o like para o vídeo aparecer para mais pessoas, se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva, se aperta até aparecer inscrito, compartilhe esse vídeo para as pessoas, ative o sininho, assim você vai receber a notificação, toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí